As sessões da Câmara Municipal de Franca acontecem às terças-feiras no plenário e são divididas em duas partes. Primeiramente temos o expediente, que começa às 9 horas da manhã. Nesta primeira etapa, são lidos os documentos elaborados pelos vereadores, autoridades ou pela população. São eles, atas das sessões, requerimentos, projetos de lei, moções de pesar, moções de aplausos, indicações, relatórios de viagem, ofícios e pedidos de tribuna livre. Alguns documentos dependem de votação e outros não. Depois de esgotadas as matérias e de apreciadas aquelas que necessitam de votação, inicia-se a tribuna livre. É autorizado o uso da tribuna livre para temas compatíveis com a dignidade da Câmara, desde que o solicitante tenha se inscrito previamente. Por fim, os vereadores podem fazer o uso da tribuna. Para isso, eles devem se inscrever junto ao primeiro secretário nos 30 primeiros minutos da sessão. Dessa forma, é concluída a primeira parte da sessão na Câmara, que retorna com a ordem do dia, no período da tarde, às 14 horas. Nesse momento, são votados os itens constantes na pauta, como os projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de decreto legislativo, requerimentos, moções, redação final e outros. Os requerimentos têm votação simbólica, mas os demais passam por votação nominal. Há também a possibilidade de analisar algum item que não constava na pauta da ordem do dia. Para isso, é preciso votar um requerimento de urgência. Caso ele seja aprovado, a proposição é apreciada pelo plenário. Depois de esgotadas as matérias da ordem do dia, os vereadores são chamados pelo primeiro secretário para manifestarem suas considerações pessoais. Finalizado esse momento, a sessão é encerrada e o presidente da Câmara convoca todos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Esta é a Câmara Municipal de Franca. A Câmara Municipal de Franca 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 Obrigado.